A Prefeitura divulgou um decreto que vai possibilitar, que vai autorizar a abertura do comércio de Mojimirim aos sábados. Esse decreto permite a abertura dos comércios não essenciais. A medida que flexibiliza o horário, antes permitido de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, passa a valer a partir desse sábado, dia 8. Porém, as lojas deverão seguir normas de higiene e também o horário estipulado pela Prefeitura. Concessionárias, comércios, serviços e centros comerciais poderão funcionar aos sábados, em Mojimirim, das 9h da manhã à 1h da tarde. A decisão levou em conta os pedidos feitos pela Associação Comercial. A proposta já tinha sido apresentada anteriormente, mas só obteve autorização nesta semana, a partir do sábado que antecede o Dia dos Pais. O decreto prevê que os estabelecimentos deverão obedecer a capacidade limitada a 20%, sendo expressamente proibida a aglomeração de pessoas no local, cabendo ao estabelecimento a adoção de medidas que visem evitar que estejam presentes clientes acima da capacidade estabelecida. As regras de higiene também servem para essas categorias de comércio, sendo necessário distanciamento social, disponibilização de álcool em gel para os funcionários e clientes, além do uso obrigatório de máscaras. Bom dia, e a gente conversa ao vivo agora com Zé da Pentágono, presidente da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Boa tarde, Zé. Como é que você recebeu essa notícia aí de um pleito da Associação Comercial para a abertura do comércio de Mojimirim ao sábado? Nós aqui do comércio de Mojimirim temos feito a nossa prevenção de atendimento aos clientes, também preservado todas as normas de segurança que a prefeitura nos passa, e a gente já estava mesmo precisando trabalhar os sábados, porque o sábado representa aí para a população um dia que pode ser feito com compras e também pagamento de contas, porque todo mundo trabalha durante a semana, e eu não trabalhar no sábado estava dando um prejuízo relativamente grande na nossa receita. Então, a prefeitura aí, graças a Deus, conheceu o pessoal do comitê do Covid, que a gente poderia trabalhar os sábados aí, tendo todas as normas de segurança preservadas. Então, a gente ficou feliz e agora está rezando para que também ache uma abertura para os bares e restaurantes a partir da próxima semana aí, porque é um setor que está muito castigado também. José, essa abertura ficou definida das nove da manhã às treze, das nove da manhã às uma da tarde, já a partir desse sábado, véspera do Dia dos Pais. Esse foi o pleito dos comerciantes? Esse horário estipulado ou não? O pedido foi maior? Olha, a gente tinha pedido para que pudesse ser trabalhado aí durante essa semana até as dezoito horas, teriam seis horas diárias, e o sábado o dia todo, né? Mas, diante da situação aí, epidêmica aí, que está acontecendo, o número de mortes ainda não recuou, ele se manteve, né? E também a taxa de hospitalar, que se mantém relativamente, vamos supor, controlada. Então, a gente, eu como comerciante, também agora que a gente está na situação comercial, eu acho que é prudente esse horário. Lógico que todos os comerciantes aí da cidade gostariam de estar trabalhando normal, para o faturamento poder ser maior e a gente ter uma vida mais tranquila. Mas, em face do que está acontecendo com o vírus aí, a prevenção que é necessária, eu acho que está coerente. Eu acho que agora é só a gente esperar um pouco mais aí, mais uma semaninha, para poder ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Porque, na visão de todo mundo, quanto mais abre o espaço de tempo para atendimento, quanto mais horas, menos aglomeração. Sim, é. Na verdade, ontem, quando a gente colocou a notícia, quando a prefeitura confirmou a informação, né? Que a gente já tinha antecipado aqui, uma das colocações do nosso espectador, do nosso ouvinte aqui, foi justamente isso. De que esse período de quatro horas, somente no sábado, acabaria gerando aglomeração. Mas o comerciante, ele está esperto, ele está ligado para evitar qualquer tipo de aglomeração dentro da loja e também para orientar os clientes, né, Zé? Porque eles são a parte mais atingida nesse caso, né? Sim, ó, na realidade, o cliente dentro da loja, ele está seguro, porque a máscara é o uso total, o gel, a limpeza, a desfecção dos ambientes é feita periodicamente. O mais difícil é controlar as pessoas fora da loja, na calçada, porque a pessoa vem, assim, às vezes traz a família para passear um pouquinho, o que era normal numa vida comum, né? Quando você estava sem essa pandemia, a gente podia ter uma vida um pouquinho mais social, né? Mas, infelizmente, agora a gente não pode, a gente tem que recuar um pouco. Então, para o cliente vir à loja, dentro da loja, ele está seguro. Aí, agora a gente vai estar tentando fazer, aí, pela associação comercial também, com a distribuição de faixas e também com propaganda nas rádios e nas mídias sociais, a educação para que o povo consiga, os clientes, né, população do modo geral, ser bem coerente na hora de sair para fazer alguma coisa. Sair só quando houver necessidade para se preservar também, né, para a gente poder continuar vendendo. Tá certo. Então, a partir do próximo sábado, e a notícia foi até diferente daquela expectativa, né, Zé? Porque na vizinha Mojiguassu, a abertura ocorre excepcionalmente, somente nesse sábado foi autorizado. E aí, quando a gente recebeu a notícia de que todo sábado está liberado, os comerciantes receberam como uma vitória essa possibilidade, né, Zé? Ah, sim, claro. Para nós foi ótimo. Se você poder contar com planejamento de vendas, né, porque você coloca a sua equipe mais motivada e você também faz a campanha de promoções aí para atingir o sábado, que é um dia que geralmente é o melhor dia de venda, para a gente é muito bom. Porque o comércio já vem sofrendo aí, já fazem quatro meses aí, que a gente só tem conseguido se manter, né? E a expectativa é que agora na retomada de abertura, que está acontecendo gradualmente, a movimentação não seja assim excepcional, que a gente vai recuperar aí as vendas passadas, né? Porque a economia, ela anda um pouco embaixo, a desemprego está em alta, né? Então, a gente tem consciência que a retomada daqui até o final do ano, para quem conseguir se manter, já vai ser uma vitória tremenda já, viu, Gil? Mesmo porque dia das mães já foi, dia dos namorados já foi, ou seja, as datas estão perdidas. Agora, Zé, você falou no começo da nossa entrevista aqui sobre a expectativa, né? Eu acabei de divulgar aqui a taxa de ocupação hospitalar de Mojimirim, está abaixo dos 60%, mas é claro que envolve também as outras cidades da diretoria de São João da Boa Vista. A expectativa é grande para sexta-feira, quem sabe, o município ir para a faixa amarela, e aí as academias, também os bares, restaurantes possam retornar com o seu atendimento e voltarem à atividade econômica, já que eles estão num desespero total. Na semana passada, a gente divulgou aqui aquela campanha, que inclusive tem o apoio seu. A expectativa está grande para essa próxima sexta-feira, Zé? Muito, muito grande. A gente tem falado com a Prefeitura, e a gente tem entendido que a questão da liberação não é simplesmente a nossa Prefeitura querer, porque ela até teve um decreto que ela colocou, estendendo o horário até a noite, que para nós ia ser fantástico, tipo assim, ia ser da noite para o dia, né? Porque a gente saiu de quase zero de venda, de espaço para vender, para um horário bem estendido, e nesses poucos dias que tivemos a oportunidade de trabalhar até mais tarde, várias lojas aproveitaram para aumentar suas vendas no período da noite. Então, agora, com os bares e restaurantes tendo a possibilidade de abrirem a partir da faixa amarela, a gente está feliz e a gente espera que o pessoal consiga retomar também, com bares e restaurantes, o faturamento, porque além do negócio de manter uma porta aberta, faturamento de quem é proprietário, envolve muita gente, né? Porque na parte de alimentação, cozinheiros, barmen, garçons, faxineiras, um monte de gente que fica envolvida, até o pessoal que vende para esses fornecedores de matéria-prima também. Então, é uma parte da economia que está muito debilitada, também da mesma maneira que o pessoal das academias também, né? Então, é um sofrimento contínuo e aparece que assim, não é culpa do comércio, de um modo geral, que a infecção se alatra, né? E sim, é uma falta de organização desde o começo. Eu acho que planejamento poderia ser melhor se tivesse todo mundo se envolvido, as associações comerciais, os sindicatos, as igrejas, e a própria população se envolvida numa maneira de, ó, vamos nos preservar e vamos tomar as coisas que preservem a vida e preservem o emprego também, né? Então, a expectativa é sim, muito grande para que agora na próxima semana os bares e restaurantes comecem a funcionar novamente. Tá certo, Zé. Muito obrigado por sempre nos atender aqui na Mojiplay. Sucesso para você ir à frente da Associação Comercial Industrial de Mojimirim. Muito obrigado, Gil. Precisando, é só chamar. Valeu. Muito bem, conversamos com o José Luiz Ferreira, o Zé da Pentágono, falando sobre a possibilidade, a abertura do comércio, já não é uma possibilidade, o comércio de Mojimirim vai poder funcionar neste sábado já e a partir dos outros sábados e também a expectativa fica grande para o próximo pronunciamento do governador João Dória, tendo em vista que há uma expectativa muito grande, tanto das academias quanto dos restaurantes, bares, sobre uma possível mudança de faixa da região.